Carlos Zacarias, ele que é doutor em História e professor da UFBA, especializado em História Política. Bom dia, Zacarias! Bom dia, Camille. Bom dia, equipe do estúdio e ouvintes da Metrópole. Um prazer grande estar aqui com vocês novamente. Ah, a gente que agradece. Zacarias, 7 de setembro a gente está acompanhando aí essa movimentação, tanto dos protestos contra e a favor do governo. Quero que você fale pra gente aí, o que a gente pode esperar desse 7 de setembro? Vai ter golpe? Bom, Camille, você veja que é uma contradição na expressão protesto a favor do governo. Esse é um fato inédito, nós não conhecemos isso na história do Brasil, talvez na história do mundo, e ninguém protesta a favor de alguma coisa. Na verdade, o governo está agitando a sua base, cada vez mais fanática, cada vez mais acuada, diante dos escândalos todos de corrupção, diante do descalabro que é a gestão sanitária da pandemia no país, diante desse quadro de inflação acelerada, a gasolina a 6 reais, a conta de luz toda semana sobe, diante da falta de alternativas que esse governo tem a oferecer à população, depois de ter vencido uma eleição com quase 10 milhões de votos de diferença do adversário, esse governo fez inúmeras promessas, o candidato fez promessas, esse governo chegou com o discurso de que era nova política, de que era novidade, que não ia governar com o centrão. Então, esse governo, sem ser capaz de entregar nada daquilo que prometeu, ele consegue hoje criar uma situação inédita na história do país, de praticamente suspender o desfile cívico-militar, que é um desfile da data mais importante do país, a independência do Brasil, 7 de setembro é o dia que o Brasil foi fundado, não existia Brasil antes, existia a colônia de Portugal. Então, quando o Brasil se torna a independência, ele efetivamente se torna uma nação, é claro que há outros elementos que vão depois se conjugar para que essa nação se reconheça como tal, e, claro, esse é um processo que se dá ao longo da história, mas o 7 de setembro é uma data fundante do país, e nós vamos ter pela primeira vez na nossa história um governo capturando essa data em função dos seus interesses, porque não consegue oferecer respostas ao país depois de tantas promessas. Então, é um protesto a favor do governo, é algo inédito, mas nós vamos ter, como sempre temos, o chamado grito dos excluídos, que é quando as pessoas dos movimentos sociais, das lutas populares, dos movimentos populares, dos sindicatos, dos partidos de esquerda, se aglutinam e vão para a rua protestar, porque justiça, democracia, direitos, é tudo isso que a gente almeja ao longo da história do país, desde que o Brasil é fundado, desde 7 de setembro. Curioso, Camille, que nessa circunstância, em que nós temos, de um lado, uma base ultra-fanática, para você ter uma ideia, a jornalista Malu Gaspar fez um levantamento e nos últimos 28 dias a procura por uniformes militares cresceu na internet em mil por cento, mil por cento de procura por uniformes militares. Então, você imagina que nós não vamos ter as forças armadas nas ruas, mas vamos ter pessoas vestidas, fazendo cosplay de miliciano na rua, para dizer que é o exército do governante. Agora, imagine, Camille, se essas pessoas se encontram com as pessoas que habitualmente protestam, que reivindicam por moradia, por terra, por justiça, por democracia, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra o machismo que acomete a sociedade, por empregos, porque nós temos 14 milhões de desempregados. Imagine se os que protestam, pelo que sempre protestaram, os que são contra o governo, se encontram com esses que são fanáticos, que foram convidados para ir à rua, inclusive armados, o que é que não vai dar? Então, é lamentável que a gente tenha chegado nessa situação e o Bolsonaro, que nunca desceu do palanque, não governou, ele não vai governar, ele vai arrastar o país até essa situação de caos, até 2022, e se o caos não se estabelecer agora, no 7 de setembro de 2021, a gente não perde por esperar o 7 de setembro de 2022, na beira da eleição, com o Bolsonaro cada vez mais desidratado nas pesquisas e mais tendo a certeza de que ele vai ser retirado do poder no país, o que é que ele não vai fazer? Verdade. E, assim, vendo por uma perspectiva local agora, como você acha que vai ser esse movimento aqui em Salvador? Você acha que vai ter adesão, não vai? Olha, o levantamento de Malu Gaspar, ela indicou que entre os estados que procuravam esses uniformes na internet, a Bahia estava entre os que mais procuravam. Claro que muito atrás de São Paulo, de Minas Gerais, de Brasília, do Rio Grande do Sul, mas a Bahia aparecia. É possível que sim, Camille. Eu tenho a impressão, pelo que eu tenho visto e acompanhado dos grupos e dos pesquisadores que monitoram os grupos bolsonaristas nas redes sociais, que há muita agitação, que há cada vez mais fanatismo. Você veja, cada vez que sai uma notícia contra Bolsonaro, as pessoas que são adeptas da teoria da conspiração confirmam as suas expectativas de que Bolsonaro é vítima do sistema. É um completo absurdo. Porque as notícias que têm sido reveladas pelos jornais, pela imprensa, são notícias confirmadas, confirmadas por documentação, por fonte. O que a CPI tem revelado para o Brasil todo, e a gente vê estupefacto o que está acontecendo, são falcatruas gigantescas, envolvendo militares que estiveram no Ministério da Saúde, envolvendo prepostos do Centrão do Ministério da Saúde. Então, quanto mais essas coisas são reveladas, as pessoas que estão fanatizadas mais acreditam que é conspiração. Ou seja, confirmam aquilo que elas já estão sentindo de que Bolsonaro é uma vítima do sistema. Então, essas manifestações, elas devem ser grandes, maiores do que nós vimos até aqui, porque o Bolsonaro vem se desidratando, perdeu muito espaço. Eu acho muito difícil, muito improvável, que seja na extensão do que foram aquelas manifestações contra a Dilma lá em 2016, que foram manifestações da direita, e que a extrema-direita depois se localizou e cresceu, com o movimento Vem Pra Rua, com o MBL, que hoje não estão mais apoiando o Bolsonaro, diga-se de passagem. Mas devem ser manifestações grandes ainda, porque, claro, as massas, esses setores estão agitados pelo discurso do presidente, que disse que vai para São Paulo, vai fazer em Brasília de manhã, vai para São Paulo à tarde, e aqui na Bahia, em outros estados, aqui em Salvador, é possível que as pessoas vão para a rua com esse espírito bélico, com esse espírito recheado, repleto de ódio, dispostos a encontrar alguém e descer a porrada, o que é muito triste, o que é um completo absurdo. Mas, veja, mesmo sendo uma manifestação grande, eles não repetem de maneira nenhuma aquilo que existia lá. A tendência, Camila, é que Bolsonaro continue se desidratando, que perca, como um ouvinte ligou aí, para o Zé das Fouves, por 90% a 10%, porque Bolsonaro não vai ser reeleito em 2022, pelo que as pesquisas indicam hoje, a não ser que se crie o caos, a não ser que as fake news novamente venham a vigorar e determinar o resultado da eleição, porque não é possível que um país, no estado que a gente está atravessando, com a inflação lá em cima, com o desemprego em massa, com a Petrobras, com essa política de preços que determina crescimento a cada dia, você tem, inclusive, hoje, uma situação em que pessoas que trabalham com Uber estão deixando de trabalhar com Uber porque não conseguem pagar o preço da gasolina. Então, o Brasil cada vez mais caminhando para o caos, porque este governo não estava preparado para assumir o país e só assumiu numa circunstância extrema, em condições normais de temperatura e pressão, Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil. Então, a tendência é que ele continue se desidratando, embora a demonstração de força seja uma demonstração de força que tenha que ser vista com muito cuidado pelas instituições, pela imprensa, pela universidade, pelos setores que têm alguma responsabilidade com a democracia, porque não é normal. Eu ouvi aqui a reportagem dizendo que o ministro do Supremo, no Tribunal Federal, Alessandro de Moraes, vai reforçar a sua segurança. Não é normal que ministros do Supremo temam pela sua segurança, não contra o risco de uma violência cotidiana qualquer, mas contra o risco de fanáticos agitados pelo presidente da República possam vir a cometer qualquer atentado contra o ministro. Isso é um absurdo, isso tem que cessar de uma vez por todas, e as instituições têm que agir. E eu espero que o artigo que o ministro Lewandowski escreveu na semana passada sobre o crime, que ele seja olhado com muita atenção e que efetivamente as instituições levem os responsáveis por qualquer crime que seja cometido contra a democracia, as barras da justiça e que eles paguem, inclusive o presidente da República. Maravilha. Zacarias, a gente ainda tem alguns assuntos para conversar, mas como o nosso tempo está super apertado, eu vou pedir para a gente compensar na próxima semana e aí a gente fala sobre tudo e qualquer coisa também, você pode nos avisar aqui, pode interromper, você tem espaço. Viu? Muito obrigada, Zacarias. Está certo, Camila. Tem sempre muito assunto político nesse país, né? A gente queria falar de outras coisas, mas é a política que tem dominado. Pois é. Bom dia para os ouvintes da metrópole, bom dia para você, um abraço, Camila. Tchau.